Então, nesta quinta-feira, dia 30 de maio, nós teremos o dia de Corpus Christi, né? O momento em que a Igreja Católica, ela celebra o sacramento da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor. E nós aqui na cidade de Alto Garça, estamos já nos preparando para a confecção dos tapetes, preparando para fazer esta celebração nesta quinta-feira. E qual o horário da missa? A missa de quinta-feira, a missa de Corpus Christi, missa única será às 7h30 da manhã e após a santa missa, nós teremos, então, a procissão até a comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz. Então, fica aí o convite para toda a comunidade católica. Isso, convidar todos os católicos. Na verdade, fazer uma convocação para todos os católicos para estarem presentes nesta missa. É uma missa solene, é uma missa de preceito. Então, todos nós que somos católicos, convidados a participar deste dia, dia de Corpus Christi, quinta-feira agora. E qual que é a importância deste dia? Isso. A centralidade da fé, da fé católica, da fé cristã, ela gira em torno desta presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. É o corpo e o sangue do Senhor. Aquilo que Ele anunciou na última ceia. Tomai, comei, este é meu corpo, este é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Então, aquilo que nós celebramos a cada Santa Missa, todos os domingos, todos os dias, neste dia de Corpus Christi, nós manifestamos de forma mais vistosa, por assim dizer, de forma pública, fora dos muros da Igreja, com essa procissão de Corpus Christi. Obrigado. Obrigado.